Oi, gente! Hoje é terça-feira e o Rolê com os Famosos está lotado de notícias bombásticas sobre o mundo das celebridades pra você. Olha, vamos falar dos áudios, vídeos, conversas e fotos que vazaram, gente, do celular do noivo do empresário, que é noivo da Zilu. Pode acabar com o casamento, hein, que já tá marcado. Tem também notícias sobre a diva Ivete Sangalo, intimidades dela com o marido do Daniel Kadir. Tem o novo afer da Ludmilla, da cantora Ludmilla. Tem o casamento secreto de César Trale e Tiziane Pinheiro. E muito mais hoje no Rolê com os Famosos. Gente, já vamos começar essa terça-feira com notícia bombástica pra vocês. Como eu falei, olha, vazou uma conversa muito íntima com conteúdo pra lá de picante sexual aí do celular do Marco Antônio Teles, que é o noivo da Zilu. É, tô com a minha fichinha aqui, ó, pra não esquecer o nome de ninguém, pra falar as informações todas corretas pra vocês. O Marco Antônio Teles é um empresário, ele é noivo da Zilu, ex-azete Camargo, todo mundo conhece a Zilu. Os dois postaram há pouco tempo várias declarações, fotos que vão se casar de aliança e tudo. mas vazou na internet. Parece que ele tem uma amante, gente, uma loura, misteriosa. Olha, vazaram conversas, áudios, fotos, tudo muito íntimo. E agora não sei se vai ter mais casamento. Como sempre, gente, eu desejo sempre o melhor pra todo mundo, que o amor vença, não é mesmo? Mas com esse empecilho aí, com essa armadilha no caminho. E é bom a gente ficar esperto, viu? Porque hoje em dia a privacidade não tá, a gente não tem mais privacidade com nada. Como? Eu fico pensando, como é que vale essas coisas, né, gente? Se alguém souber, me fala, porque eu vou começar a me precaver mais aí com meus nudes que eu mando. Opa! Mando nada, viu, gente? Bom, tem também notícias sobre Vete Sangalo, a diva maravilhosa está com o seu canal no YouTube. Ela também está se comunicando com seus fãs e seguidores através de vídeos no YouTube. Nesses vídeos ela conta bastidores dos shows, mostra vídeos dos seus shows, fala sobre a sua intimidade, sua família. E num dos últimos vídeos, engraçadíssimo, como sempre, que a Ivete é irreverente, carismática, engraçada pra caramba, ela falou sobre a sua intimidade com o maridão, o nutricionista Daniel Kadir, e falou uma das coisas que ele mais tem vergonha que ela faz. Ela diz que tem mania, gente, a Ivete, de imitar as pessoas. Ela pega logo o trejeito, assim, quando ela conhece alguém, ela começa a imitar, ela tem facilidade pra isso. E também pra criar apelidos pras pessoas. E o marido dela diz que já vai apresentando alguém a ela e já cutuca pra ela não começar a fazer essas imitações e criar esses apelidinhos. Deve ser engraçadíssimo, né? A Ivete já não tem filtro na TV quando ela aparece, imagina, na intimidade aí. Bom, tem também, gente, a Globo continua demitindo, realmente não tá fácil pra ninguém. E as últimas demissões anunciadas foram as três repórteres do programa Domingão do Faustão. Três meninas lindas e talentosas informaram em suas redes sociais o fim do ciclo de suas participações, né, no programa Domingão do Faustão. Que foram a Juliana Valsésia, que era bailarina, e há um bom tempo ela já se tornou repórter do Domingão. A Elisa Joenck, que é modelo, também estava com repórter. E também a Renata Longaray, minha xará, que inclusive foi capa da Playboy de Julio, lindíssima. Elas se desligaram, foram desligadas do Domingão do Faustão. Mas sorte aí, sucesso na carreira dessas meninas, que são super profissionais, talentosas, com certeza já tem um caminho muito legal traçado, e vão continuar. Mas fica aí a notícia de que a Globo continua com as demissões. A situação não tá fácil pra ninguém, minha gente. Mas parece que a situação está fácil, está gostosa, para a cantora Ludmilla. É, a fila anda, né, Ludmilla? Não pode ficar parada, não. A diva que terminou um relacionamento recentemente e é torcedora fanática do Flamengo. Ela é flamenguista roxa, não faz questão de esconder de ninguém, posta tudo nas suas redes sociais. Parece que ela está conhecendo melhor um dos jogadores do Flamengo de 20 anos, Lucas Paquetá. É, a gente não tem confirmação disso ainda, mas tem notícias, temos fontes, que parece que ela está conhecendo melhor aí o Lucas Paquetá. Tomara, né? São jovens bem-sucedidos, tomara que eles fiquem bem aí, sejam bastante felizes. Como a gente falou em demissão, vamos falar de gente que tá saindo, não foi demitido, ele saiu por conta própria, que foi o Amaury Jr., gente. O Amaury Jr. decidiu sair da RedeTV. Vai ter uma atração semanal na Band, um programa semanal. A Band foi o canal no qual ele ficou muitos anos, que ele começou, mas a polêmica em torno desse assunto gira em torno do fato de que o Amaury Jr., saindo da RedeTV, ele levou junto o Sidney Oliveira, que é um grande empresário brasileiro, dono da Ultrafarma, que era um dos maiores anunciantes da RedeTV. Então o Amaury saiu, foi pra Band e levou junto o Sidney. E aí parece que tá um clima pesado na RedeTV, né? Imagina levar um dos maiores anunciantes, então o clima até de... Estão dizendo que o Amaury traiu a RedeTV. Bafão verdadeiro! Bom, temos notícias sobre Pablo Vittar, que dominou 2017, e eu já falo que foi o ano de Pablo Vittar. Dominou a internet, dominou redes sociais, dominou aí a música, a TV, e em 2018 também ela não fica pra trás, vai desfilar na beija-flor com um biquíni, ó, minúsculo! Tem que esconder todo lado o biquíni, gente! Mas, como sempre, com certeza vai dar um show, vai arrasar, porque Pablo Vittar é sinônimo de, ó, explosão e, como sempre, muitos cliques, né, gente? Temos também a notícia do casamento secreto. Bom, eles vão casar. Dia 2 já está programado em Campos do Jordão, um casamento maravilhoso de César Tralho e Tice Pinheiro. Mas parece que os pombinhos já adiantaram o casamento no Civil. Foi nesse final de semana, a Tiziana aproveitou a comemoração do aniversário do pai, no sítio da família, em Morungá, no interior de São Paulo, e oficializou a união com o jornalista César Tralho no Civil. Aí teve uma comemoração, mas eles não quiseram que fosse muito divulgado, então ficou meio em off. Mas já estão casados os pombinhos, toda felicidade pra eles, César Tralho e Tice Pinheiro. E a minha última notícia é de uma participação especial que eu fiz no filme, gente. É, a apresentadora aqui que vos fala. Fez uma participação contracenando com a diva, gente, a Alexandra Richter, no filme De Repente Eu Te Amo, do diretor Bruno Sagler. O lançamento foi no Rio de Janeiro, nessa última semana. Foi uma festa muito bonita. O filme, por enquanto, não vai pros cinemas, ele vai pra festivais. Mas, se Deus quiser, estamos torcendo aí pra o ano que vem, ou no próximo, que ele vá pra salas de cinema nacional, prestigiando aí o cinema nacional. O filme é uma história de amor e conta com nada menos, ninguém menos, do que Carlos Bereza, Marcelo Melo Jr., Alexandra Richter, Semana que vem tem muito mais pra você. Mande críticas, sugestões, mande também as notícias que você quer saber, tudo que você quer saber da vida dos famosos. Curta, compartilhe, e principalmente, gente, se inscreva no canal, que é muito importante. Um beijo grande, até semana que vem.